Fala galera, Fizz aqui com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre o poder do Storytelling Os vídeos que ele mais engaja e converte hoje em dia são aqueles que tem uma melhor história a ser contada Tanto que na entrega, até dos shorts, como eu vou mostrar aqui Os primeiros que vão aparecer pra mim tem a ver com alguma história de alguma coisa Vamos lá, shorts Hoje eu vim no Uber Crente O segundo já é uma história Que é tipo, aquele lá era um meme, esse aqui é uma história Aqui lá tem bem mais visualização E mil e quinhentos comentários E aqui tem bem menos Mas é um vídeo já de história Que provavelmente engaja mais e a pessoa ficou lá por mais tempo E esse é mais longo e aquele é mais curto Esse provavelmente converteria mais do que aquele Porque no final você não vai se lembrar de um vídeo do cara dominando bola e tal Mas você vai se lembrar de uma história que alguém está contando Vamos escutar a história O Uber era crente? É crente, não é? É da Adventista Não é tão crente Então não é tão crente, é assim Ah, e tu quer da Batista? Poxa, a Batista pelo menos você pega a Bíblia Ele me deu um livro de Ellen White Livro de quem? Ellen White, uma profetisa Ah, quer avó ouvir, moleque? Mulher tem que escrever livro de receita Não livro de teologia A não ser que na Bíblia tem lá como fazer um pão O livro de pães que escreveu Maria Então, é uma história junto com comédia E esses são os estilos de vídeo que mais vai reter o público Pra você conseguir converter e vender algo Tanto que se ele for vender algo Ele tem mais chance de vender do que o outro vídeo Vamos ver agora o outro vídeo Não sei por que você se foi Gostava tanto de você O que é de baile, baile Tô tentando te esquecer E aqui tem, é Coisas mais De entretenimento, né Mais entretenimento mais puro Comentário falando Das centros e tal E no outro Hoje eu vi no mundo Já tem uma coisa mais ideológica e tal Mais comentários mais Que conectam mais com a pessoa rir, né Acho muito difícil a pessoa rir com o outro vídeo Mas com esse rio E teve uma conexão maior Vamos ver, continuar aqui Ver se tem mais vídeos falando de história Por que bolhas de champanhe sobem em linha reta e a de outras bebidas não Prestem atenção nisso na próxima vez que vocês verem uma taça de champanhe Mais vídeo contando uma história sobre bolhas e tal Eu não sei se é Mais pra mim em específico Configurado no meu algoritmo Ou se é pra todo mundo Que me conecta mais com histórias Mas normalmente Até pra você lançar algo Com necessidade de marketing É melhor você colocar nesse padrão de história Porque vai atrair bem mais coisas pra Bem mais pessoas Pra você ter mais chance de vender No seu funil Então o poder de Você ter uma forma de história É o mais do formato Você pode transformar qualquer coisa Em um formato de história Você cria um conteúdo Normal E pode pedir Tipo puxado de GPT Transformar aquilo em uma história Tipo Camisa A 300 reais Compre o kit de Kit de Três camisas Por 200 reais Cada uma sai pro seu que Você pode transformar aquilo em uma história E conseguir vender De uma forma Que pareça ser menos venda E assim ter mais chance de vender Quando Menos A venda Se parece com venda Mais parece com história Mais vende Tanto que existe filmes Que filmes fazem justamente isso São produtos Que você compra Para ver E É É vendido E não parece que é um produto Não tem Produtos Ninguém fala Vem Claro que vem assistir Esse filme Mas tipo Assiste o filme Mas não Não está Em um produto Anteamente era Que era mais Físico Hoje é digital Mas não fica tão óbvio Que você está Comprando Aquilo Quando você abre na Netflix Você não Se sente comprando Mas você está pagando Por aquilo Você não se sente Tá poxa Vou Esse produto aqui Você até Faz uma seleção Com um produto Mas você não se sente comprando Vamos para o próximo Minha Minha Futebol Assiste bastante coisa Futebol Eu sou o Thiago Sentei Hoje eu estou no município Teste Um homem precisa ter Para conquistar Uma história ali De conquista E tal Eles não tinham ideia Mas corte Mas corte De história E se Tem sempre Esse período Três segundos Eles não tinham ideia Aí começa a vir mais Qual era o poder Da bomba atômica Eles não faziam A menor ideia Cara Vamos Ah ele faz uma coisa Muito legal Ai Ah faz um negócio Muito legal Sei o que Sei o que E tipo Esse período Três segundos É interessante E você já aprende E quer ouvir a história Até o final Isso é o que mais Tem Você pode confirmar Abra seu Tiktok Instagram Ou Youtube Shorts Você vai ver que Os que tem mais engajamento São os que tem História E os que tem Muito mais curtida E Comentário Alguma coisa São aqueles que Tem Tipo Um meme mais vazio Assim Mas Esse São usados Para 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 Venda E outros São Usados Para Atração Esse Já é Mais Para Tipos De Pessoas Diferentes Mas Eu tenho certeza Que é Mais Poderoso Um É mais Para Atrair Assim Só para Atrair A pessoa Curtir Comentei A pessoa Vai ver Outra Coisa Já Esse Aqui Já é Mais Para Você Ficar Lá Um Tempo E Escutar Vou Voltar Lá Para Aquele Primeiro Vou Abrir O Youtube Dele Normalmente A maioria Das Pessoas Que Passaram Aqui Vão Ver Outras Coisas Dele Também Falando Futebol 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 E nos Vídeos É Como Jogo Conteúdo De A Estrela Profissional Que São Tipo Um Storytelling Ali Vamos Ver Que Se Dele Um Storytelling E É O Que Vocês Queriam Né Vamos Elevar O Nível E Só Tem Um Jeito Jogando Show Já que É Verdade Machucado Machucado Aquele Foi Para Atrair Para A Pessoa E Na História Que Eles Vão Estou Contando Aí Uma Hora De Vídeo Então É Um Formato De História Tipo Uma Série Aquele Lá Você Vê Primeiro As Interessantes Para Depois Você Se Relacionar Com Ele De Uma Forma Mais Longa E Ele Tem Os Patrocinadores Aqui Na Fazem A Comunicação De Relacionamento Que É A História E Depois Ele Fazer A Venda Eles Não Fazem Disso Tanto Que Volta Lá Para Puxotes Mesmo Quando Não Tem A História De Cara Tem A História Depois História 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 Sempre Com Essas Headlines Então Vocês Viram E Isso Aqui Vamos Ver O Que Ela Tá Vendendo A Minha Coisada Lifehack Mistério Ela Foca Em Shorts Vídeos Que Ela Não Posta Tanto Pessoa Blá Blá Shorts Vamos Botar Para Shorts Vê Outro Shorts Dela Vem Na Descrição Não Na Descrição Não Num É Na Descrição Lá Embaixo Descrição Não 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 Descrição É Só Isso Agora Me Bugou Um Pouco Ela Cria Conteúdo E Eu Acho Que Ela O Dinheiro Que Ela Ganha É Justamente Os As Pessoas Veem O Vídeo Dela Monetizam É É É Proprio Conteúdo Que Se Paga Ela Não Tem Nenhum Produto E Assim Quando Tem Um Influenciador Assim Tem Uma Oportunidade Grande De Você Tentar Vender Algo Com Ela Tipo Ver Uma Influenciadora Que Não Tá Vendendo Nada Ou Patrocinado É Uma Oportunidade Isso Aqui Mas Pelo Que O Conteúdo Dela É Isso E É De História Também Então É Isso